Música Você é o coordenador da arquidiocese, da pastoral familiar, né? Guilherme e Guilherme? Guilherme e Guilherme Vocês são coordenadores, esse evento especificamente, fala pra mim resumidamente o que significa, o que é esse evento? Esse evento é um resgate da pastoral familiar, do como trabalhar a pastoral familiar em toda a arquidiocese de Vitória Nós queremos resgatar todas as áreas, trabalhar em conjunto Eu acho que esse evento é o final, a grande chave de ouro pra gente começar, recomeçar a pastoral familiar na arquidiocese de Vitória Tá, e como é que você vê essa última palestra? Essa situação dos casos especiais, essa colocação de que existem, que é uma realidade, né? Os homens sexuais, homem com homem, criando crianças, mulheres com mulheres, criando também crianças Como é que a pastoral familiar tem ido e qual foi a conclusão final dessa polêmica toda que surgiu, que nós filmamos? A pastoral familiar com certeza, ela não é com ninguém, nem com essa situação, ela não aceita como verdade, como modelo de família Mas também tem que acolher tudo, não tem que acolher a todos, acolher as pessoas e eu vou organizá-las, não valgá-las a mais na sociedade Mas o acolhimento é diferente de aceitar como a verdade é Então, fala alguma coisa Eu não, eu sou mais dorante, ele é falante, eu sou mais dorante É, é Mas nessa última palestra, eu acho que ficou assim, é um gostinho de que é mais Então, nos próximos anos, agora, não, nos próximos, não, agora, anos, então, o que a gente está na coordenação A gente está trabalhando mais um dia Esse tema de que está agora, eu sinto um gírio, nossa, não só isso, é essa época que fica acabado Só que o que a gente está trabalhando Mais alguma coisa? Obrigado aí, tá ótimo Baixa aí seu cachato, eu vou me filmar aí O cachato Dia 15 de novembro de 2008 Aqui no Retiro Santa Clara, Ponto da Fruta, Vila Délia Participando do encontro de formação de espiritualidade, espiritualidade e realidade pastoral Pós-matrimônio Fala pra gente, o que é o pós-matrimônio? É tudo um processo, né? Primeiro, você passa pela pré-matrimonial, que é a preparação para o casamento Faz exatamente a vida de recém-casado É a minha pessoa, ele vai conhecer melhor o seu parceiro É um bom acompanhamento, né? Isso que a pastoral familiar deve fazer para aqueles que se casam, né? Que são preparados Tem o pré, né? Tem o pré e tem o pós Tem o pós, né? Mas o tel... Bom, eu gostaria de saber o seu nome, a sua comunidade, de onde você é Bom, meu nome é Clóvis, sou da comunidade São José, Menino Jesus, Paróquia São Terezinha, em Vila Velha O tema da sua palestra foi sobre casos especiais Inclusive no final deu até uma polêmicazinha O pessoal não entendeu bem, se exaltou porque não compreendeu bem aquilo que você estava colocando Explica pra gente, qual foi a origem dessa polêmica toda agora no final? É normal, é normal isso porque as pessoas estão habituadas com o cotidiano Dentro da igreja católica, hoje, com a renovação, né? Novos paradigmas Nossa igreja se vê de frente com novos modelos familiares É Homossexuais, casais separados de novas visões, doutrinas diferentes E enquanto igreja, conforme o mandamento de Deus, nós temos que acolher essas pessoas Então, foi dito até no final, né? Acolher é uma coisa, né? Concordar com aquilo... Dar com o pecado é bem diferente É diferente, né? Mas pelo menos deve acolher Teve uma pessoa, inclusive, que falou que Jesus acolheu prostitutas Exatamente Se Jesus estivesse presente, acolheria também, né? Eu acredito que várias pessoas da sua época eram consideradas inclinadas, né? Cobradores de postos, prostitutas Pessoas da mais afetada Então, cara, me informa pra manter contato com você Você tem um e-mail, qual é o seu e-mail? Bom telefone, 8802-8707 Qual o telefone de novo? O DDD 27, né? 27, 8802-8707 Tá, e o SGT, sargento? Sargento da polícia militar? Da polícia militar Tá bom, tá certo. Então, Clóvis, obrigado aí pelo esclarecimento, tá bom? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Muito bem. Parabéns, Clóvis, você que já virou um pouco, mas... Tá bom, tá bom, tá bom. Ficou bom? Ficou, né? Estão prontos. Aí, né? Que ela possa passar pra nós, que nós levemos adiante as mensagens de amor e de paz que ela traz. Foi iniciais da paróquia São Francisco de Garcia. Francisco de Garcia. Marques do Céu Laranjeiras. Marques do Céu Laranjeiras. Isso. Tá bom, tá gente. Obrigado aí. Obrigado a você. Marques do Céu Laranjeiras. Marques do Céu Laranjeiras. Marques do Céu Laranjeiras. Marques do Céu Laranjeiras. Amém. 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 Amém.